Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Hoje estamos aqui para falar que o lateral Marcelo, por enquanto, do Real Madrid, está seguindo aí os passos de Ronaldo Fenômeno ou seria Ronaldo seguindo os passos de Marcelo? Porque Marcelo anunciou a compra de um clube português. Ele já tem um clube que disputa o campeonato paranaense e ele disse em entrevista que pretende comprar um grande clube europeu no ano que vem. Um clube de massa e um grande clube brasileiro também. A sua empresa está ativa no mercado aí tentando comprar clubes. E eu vou contar sobre isso para vocês no vídeo de hoje. Então não perde que está muito legal, muito interessante e vamos ver aí o que vai acontecer. Agora com vários clubes do Brasil aprovando a SAF, o Marcelo tem grandes chances, ele, sua empresa, sua equipe, de investir em algum clube brasileiro por aqui em um período curto de tempo. Antes eu vou pedir para você ir na Food Fanatics. Vai lá, acessa o link aí que está fixado no primeiro comentário, porque todas as camisas retrô que vocês me vêm usando aqui no canal, eu pego lá e algumas eu pago menos de 50 reais. E nessa reta final de 2021, eles estão com grandes promoções. E sem contar que o frete é muito rápido, muito em conta, todos os produtos são originais e licenciados. Então, primeiro comentário fixado, você não vai se arrepender. Vamos embora para o vídeo? Marcelo, do Real Madrid, está preparando o lançamento de sua holding 12, número que usou desde o seu primeiro dia no clube merengue, com o intuito de investir no mercado de clubes de futebol. O lateral de 33 anos já adquiriu dois clubes, o Azuris, que disputa o campeonato paranaense, e o Mafra, clube da segunda divisão do campeonato português. Em entrevista à TNT Sports, o defensor disse que a ideia com esses clubes é traçar um elo entre eles, formando atletas na Azuris e utilizar o Mafra como uma vitrine para esses jogadores na Europa. Além disso, o Camisa 12 ressaltou que a ideia para o segundo semestre de 2022 é adquirir um clube europeu carro-chefe, com uma torcida grande e de tradição. Abre aspas. Nossa ideia é que esse novo clube seja complementar aos que já possuímos, de maneira que um jogador formado no Azuris e adquirido pelo Mafra depois possa ser comprado por esse clube flagship, que seria aí um grande clube, disse Marcelo. Apesar do foco estar na Europa, Marcelo não descartou comprar um clube no futebol brasileiro, como Ronaldo Fenômeno fez com o Cruzeiro recentemente. O jogador do Real revelou que tem essa expectativa, e com a criação do modelo de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, no país, os clubes vão se estruturar melhor e ter uma gestão mais eficiente. Abre aspas. Essa é a nossa expectativa, investir no futebol brasileiro. Com a SAF, os investidores começaram a enxergar o mercado do futebol brasileiro de uma outra maneira. Esse modelo permite que os clubes se estruturem melhor e passem a ter uma gestão eficiente, transparente e profissional. Assim como já acontece no futebol europeu, vamos poder trabalhar com os clubes brasileiros através de uma abordagem empresarial, afirmou o lateral. E ele continua. A nossa visão e interesse nos clubes de massa do Brasil estão justamente relacionados à tradição e à torcida que carregam. Uma torcida engajada com uma história forte é uma excelente oportunidade para um bom trabalho de marca. Com isso, é possível fortalecer a percepção da marca, além de aumentar o valor de mercado da instituição, concluiu Marcelo, lateral do Real Madrid, e agora dono de dois clubes. O Azuris, do Paraná, que disputa o Campeonato Paranaense, e também o CD Mafra, clube da segunda divisão de Portugal. E que o Marcelo pretende fazer essa ponte, do Azuris para o Mafra. Então, o jogador brasileiro ali vai se destacar no Campeonato Estadual, no Campeonato Paranaense, no caso, com o Azuris. E dele, dali, ele vai para o CD Mafra, clube que disputa a segunda divisão da Liga Portuguesa, para sim, ele se destacar, ser uma vitrine. Isso visa lucro, óbvio, porque é venda de jogadores, né? Criação, venda, gerenciamento de carreira, enfim. E com isso, eles querem um grande clube, um clube com vitrine, torcida e história, como o próprio Marcelo disse, na Europa, para que do Mafra, esses jogadores possam ir para esse clube. E, a longo prazo, pensar, óbvio, que em todos eles se desenvolvam, todos os clubes, para que possam disputar títulos. E com isso, ele também disse que pretende, sim, olhar com bons olhos e investir em grandes clubes brasileiros, agora com esse modelo de SAF aprovado. E o Marcelo tem grandes contatos. Óbvio que sua empresa tem vários investidores junto dela. Ou seja, ele consegue várias marcas, patrocínios, patrocínios que possa fazer com que o investimento dele em um clube, o gerenciamento dele em um clube, a compra dele da SAF desse clube vá longe, porque o próprio dono, o Marcelo, no caso também o Ronaldo, eles têm um nome, eles têm um aporte financeiro para comprar essa SAF, só que a partir daí, eles vão atrás de investidores, eles vendem a ideia, eles vendem a ideia, né? Então, isso é muito interessante, ter atletas desse renome, desse alto nível, assim, de olho no futebol brasileiro, porque as marcas começam a olhar também. O nome do Ronaldo, por exemplo, já atrai marcas. O nome do Marcelo já atrai marcas. E com isso, os contatos que eles têm também, de anos de Europa, faz com que vários investidores possam olhar para o Brasil. Agora, com essa gestão mais, esperamos que mais é eficiente, né? Com uma empresa, as marcas possam vir aqui e o nosso futebol se desenvolver cada vez mais, porque, comparado à Europa, a gente parou no tempo em desenvolvimento. Hoje, a gente não consegue ir em um clube europeu e comprar um jogador deles, não um ótimo jogador, porque um jogador de banco deles já é muito além do que um clube brasileiro, no geral, pode pagar. Se você voltar nos anos atrás, era nivelado. A Europa disparou e o Brasil parou no tempo. Vamos ver aí se isso muda, beleza? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação. Tamo junto de mais e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau!